A sua vida, que você está vivendo nesse exato momento, ela é culpa sua. Não é do pai, não, é culpa sua. Assuma a responsabilidade, a gente tem que aprender a assumir as responsabilidades. Porque aqui que a gente fala, a gente volta de novo te contar a história. Ah, eu não tenho dinheiro, tô contando história. Ah, é culpa do governo, tô contando história. Que história que você tá contando? Olha, a história é o seguinte, que eu tenho controle sobre a minha vida. O resultado de hoje, o seu resultado de hoje é o que que é? É reflexo do passado. Tudo que você fez, que você anda fazendo, é o que você tá vivendo hoje. Só que um detalhe, gente, você pode viver uma vida diferente. Como você pode viver uma vida diferente? Fala pra mim. Fazendo hoje o que você gostaria de viver daqui 10 anos, 15 anos, 15, 20 anos. Ou seja, a sua vida daqui 10 anos vai ser o resultado do que você faz quando? Hoje.